E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E galera, um videozinho rápido para mostrar para vocês o novo evento que começou aqui no Star Rail, que é o Jardim da Fartura. Esse é um evento que ele vai dar cálice dourado e cálice rubro em dobro. Então, normalmente, quando você vai farmar, você vai gastar 10, o poder do desbravamento. Esse poder do desbravamento, galera, gastando 10, você vai pegar um pouquinho ali. Agora, se fizer nesse evento aqui, vai pegar o dobro. E olha que interessante, né? O cálice rubro, que é onde a gente farma os materiais de ascensão de personagem e também os materiais de rastros, é para você upar aqui como se fosse os talentos do Genshin, né? Para quem joga Genshin. É o seguinte. Nos rastros, a gente sabe que é muito difícil, porque às vezes você fica o dia inteiro pegando ali recurso para upar, né? Um nível aqui. Mesmo assim, você tem que sintetizar. E é tudo aquele rolo, aquela enrolação. Às vezes você não quer gastar o combustível, né? Que é como se fosse a resina frágil lá do Genshin. O combustível aqui também, galera, é bom a gente gastar só no nível de desbravamento 60, né? Então, eu sugiro, assim, ó. Vocês pegam e aproveitem. Esse evento vai durar seis dias. E como eu estou na Ásia, para vocês aí na América, creio que vai começar ao meio-dia. Se não começar ao meio-dia, é às seis horas da manhã, ok? Então, é isso aí, galera. Dá uma conferida nos links aí da descrição. Estou sempre trazendo conteúdo de Genshin Impact e também de Star Rail. E me segue também nas redes aí, galera, beleza? Estou fazendo um live na Plataforma Verde. Eu não posso falar o nome, porque vai que dá ruim, né? Mas, na Plataforma Verde, a Roxa, está tudo aí embaixo, ok? E também no Instagram. Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau!